Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Como poderemos amar os nossos inimigos? É muito fácil amar aqueles que são sempre bondosos e agradáveis, não é verdade? Aqueles que nos elogiam, que nos dão prazer, que não nos contrariam. A perfeição do Pai é o parâmetro, o nosso grande exemplo, para que possamos progredir em nossa caminhada cristã. Nós temos de buscar sempre a perfeição dele, sem negar a nossa imperfeição humana. Jesus não nos pede para que sejamos puros e perfeitos, mas que nos lapidemos sempre mais, se baseando na perfeição de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu querido irmão, minha amada irmã, Jesus traz uma palavra ao teu coração nesse dia. Ouça com muita atenção e com muita fé. Jesus vem nos ensinar a amar do mesmo jeito que o Pai nos ama e nos propõe ir além da nossa capacidade natural de amar. Para que sejamos justos, Ele nos manda amar e rezar pelos nossos inimigos. Quando ouvimos essa ordem de Jesus, à primeira vista, não encontramos nenhuma coerência, nem mesmo sentido para a ação de rezar pelos meus inimigos. Porém, quando nos aprofundamos nessa palavra, tomamos consciência de que a justiça para Deus é a santidade e a perfeição dos seus filhos e filhas. E se nós nos declaramos filhos e filhas dEle, do Pai que está no céu, não poderemos agir de outra forma. Do mesmo jeito que o Pai age conosco, nós também precisamos agir com o nosso próximo. Filho e filha, não podemos nos limitar a amar somente aqueles que nos amam. Não haveria mérito. Deus quer o bem de todos. Torce para que todos nós sejam bons e felizes. O próximo significa aquele que está perto, a quem encontramos, com quem nós convivemos, nos relacionamos, seja quem for, mesmo aqueles que nos perseguem. Não somos obrigados a gostar ou admirar a todas as pessoas, não. Porém, Jesus nos ordena que as amemos e amar é querer o bem. Amar é ajudar, é reconhecer que todos nós somos objeto do amor de Deus. Aqui na Terra, aqui na Terra, quando os nossos pais são pessoas do bem, nós alimentamos o propósito de imitá-los, não é assim? Mas ainda precisamos copiar o Pai perfeito do céu, que nos ama do jeitinho que nós somos. Precisamos aprender o jeito do Pai que não nos cobra, mas nos perdoa mesmo quando somos filhos e filhas ingratos. A perfeição, a grandeza e o poder do Pai estão no amor e o seu amor foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Portanto, podemos amar os nossos inimigos. Você concorda com isso? Você faz discriminação de pessoas? Você deseja o bem e o sucesso para todo mundo ou só para alguns? Você ora pelas pessoas a quem você não aprecia ou até pelas pessoas que os perseguem? Você tem alguém a quem perdoar? Ore por essa pessoa. Oremos. Pai amado, Pai querido, dê-me amor por aqueles que me perseguem, Pai. Senhor, atue na vida daqueles que têm inveja e falam mal de mim. Essas pessoas não conhecem o Senhor. Por isso, peço que Jesus esteja do meu lado, que eu possa experimentar a bênção do Senhor na minha vida. Senhor, ajuda-me a lidar com os inimigos que pretendem me destruir. Senhor, socorre-me. Ajuda as pessoas más que buscam minha ruína. Peço, meu Deus, meu Senhor e todo Salvador, que fortaleça minha fé e me dê amor por aqueles que me perseguem e me ajude a orar por eles. e que eu veja e meus olhos testemunhem o poder do Senhor na vida daqueles que me perseguem. Que o Senhor transforme suas almas e os seus corações em nome de Jesus. Querido irmão, amado irmã, se você chegou até aqui, nesse momento da palavra, eu creio que o Espírito Santo já está tocando o seu coração. Então escreva, Jesus, me dê um coração semelhante ao vosso. Porque só com o coração semelhante a Deus, a Jesus, meus irmãos, nós podemos amar, perdoar e rezar, orar pelos nossos inimigos, pois não é uma tarefa fácil. A nossa condição humana, muitas das vezes, nos bloqueia. Então vamos pedir a Ele um coração igual, um coração misericordioso, piedoso, que não guarda rancor. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, Deus abençoe. Inscreva-se no canal, ativando as notificações para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, ajude a evangelizar, compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.